Música Michael do posto Locatelli vai falar sobre o movimento e o apoio que o posto está dando aos caminhoneiros Bom dia, tudo bem? Todos vocês, um ótimo dia O posto Cátia Locatelli está dando 100% de apoio aos motoristas E essa guerra do imposto não é só dos motoristas, é de todos os brasileiros, todos os trabalhadores Todos os funcionários de todos os postos, comércio da cidade E essa guerra nós vamos vencer, se Deus quiser E aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, BR-163, KM-460 O movimento hoje entra pelo quarto dia, né? E vocês estão dando apoio aos organizadores aqui, de refeições, como funciona? Sim, refeição, café da manhã, água, o que a gente precisar, nós estamos aqui ajudando E a população também está ajudando, toda hora chega um carro, chega um trabalhador com ajuda, água, carne, leite Está todo mundo se ajudando aqui, a população inteira de Campo Grande está se movimentando para poder chegar aqui e ajudar o companheiro Porque essa luta eles estão entendendo que não é só do motorista É da população, dos brasileiros, trabalhadores Acaba que trabalha, dobra sua camisa de manhã, está vindo para a BR para poder ajudar E aí